Aliás, falando em chegada, em conversa, como é que é o trabalho com o Zé Ricardo? Cara, muito... não, não, nunca trabalhei com ele. É um cara impressionante, assim, o Zé, pelo pouco tempo de contato assim, é um cara que te dá muita liberdade de você expressar suas opiniões, né? Claro que a gente entende que a autoridade maior é ele, mas assim, um cara que aceita sua opinião, que aceita você... Se você perceber alguma coisa, ele aceita o que você fala, entendeu? E o primeiro contato dele foi isso que ele passou pra gente, ó, a gente joga nesse esquema, dessa forma. Mas se vocês enxergarem alguma coisa que possa ser positiva, né, uma opinião que possa ser positiva pra nós e pro elenco, podem ter a liberdade pra falar. Então, assim, os trabalhos táticos deles são muito bons. Hoje em dia eu acho que os treinadores estão tudo indo por uma linha só de trabalho, né? Hoje não tem como você fugir de trabalhar taticamente, de você corrigir os defeitos, né? E o Zé, ele tem feito esse trabalho com a gente e pega pesado no sentido de querer corrigir, de querer fazer com que, igual eu falei, com que as coisas deem certo. E o Vasco, eu acredito que vai dar muito certo aí. Se a gente remar todos pro mesmo caminho, acho que vai dar certo, sim. É, e o Zé teve uma passagem muito boa no Vasco, né? A primeira passagem dele, que é a impressão que o torcedor tem. Não foi a última lembrança, porque depois ele passou de novo, mas foi quando ele leva o time a Libertadores, né? Que você conhece muito bem, enfim, sabe como é que funciona. Ele chegou já a falar isso com vocês naquele momento? Já chegou a contar alguma história? Peguei um grupo desacreditado, ajeitei e tal, e a gente foi a Libertadores? Já teve esse papo lá dentro? O que eu lembro, ele não falou sobre isso, mas assim, ele falou que conhece bem a casa, né? Sabe os prós e os contras da casa do Vasco. E é nesse sentido aí que ele está trabalhando, em querer, primeiramente, reerguer aquilo que estava embaixo, que era a moral dos jogadores que estavam aqui do ano passado. Eu acredito que isso é muito importante, os meninos entenderem que o ano passado já acabou, agora é uma nova etapa, é um novo tempo em que a gente precisa fazer as coisas tudo novas para que dê certo. Então, o Zé tem batido muito nessa tecla, né? De a gente trabalhar, de a gente remar tudo para o mesmo caminho, que as coisas vão dar certo.